Salve rapaziada, bebe aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser a reação analisar de uma batalha que tem um monte de gente me pedindo pra trazer, mas ao mesmo tempo tem um monte de gente falando não perca seu tempo. Só que óbvio que eu não posso deixar de trazer essa batalha que é Johnny vs Shamuel, obviamente não são só os dois né, é Guri e Shamuel vs Johnny e Croy. E família, eu já tinha assistido essa batalha ao vivo, e do que eu vi no dia assim, eu tava numa festa no dia né, então eu nem consegui escutar direito, mas do que eu vi eu lembro que eu achei bem ruim. E eu achei equilibrado, no dia um pouco mais Shamuel, mas eu não consegui ver muito assim, sabe, eu não consegui prestar atenção de fato, ver todas as rimas, eu escutei algumas rimas meio tipo, o microfone achava meio ruim também, então eu meio que não vi a batalha, eu vi mas não vi sabe, quando você tipo, não viu o bagulho direito. Então eu quero ver aqui agora, vamos ver isso aqui, eu não tinha trazido antes porque eu não ia ficar pegando vídeo de live recortando e nem de TikTok e gravando aqui, porque isso eu acho muito zoado, tá ligado? Quem trabalha com YouTube, TikTok e outras redes sociais sabe o quanto é zoado você ficar fazendo esse tipo de coisa, então os canais de reação que fizeram, pra mim isso foram bem zoados. Mas isso eu já tô acostumado. Vamos ver isso aqui, Guricha Maior vs Johnny Croy. 3, 2, 1... Se ele mandar as cadelas... Se ele mandar as cadelas... Você é carnicero, mas foi o primeiro, você não é verdadeiro e vai apanhar pra mim. É, é claro que ele me chamou de chihuahua, só chihuahua, mas não chihuahua que calma seu fim. E que, enquanto ele pensa que eu sou fafinho, ai que fofinho, eu vou bater no chamu. É, nessa hora que você se fode, porque o chihuahua morde muito mais que pitbull. É, coitado aqui desse chihuahua, tá achando que morde mais que pitbull. Esse chihuahua vai só eu mostrar o canino que ele vai botar pro Rio Grande lá do Sul. Eu vou falar agora, você vai voltar pro Rio Grande da Sul. Eu chamo, vai apanhar pra patroa do Leleu e vai tomar no olho do cu. Yo, 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 demorou, esse cara quer trocar, ele quer trocar. Vai perder patroa do Leleu, fala pra plateia quanto tá nosso placar. Eu achei bem fraco, sua rima nunca foi profunda, eu volto pro Sid Boa. Você volta pro Rio de Janeiro, mas com o pé na sua bunda. Ah, coitado, olha a rima fraca aqui desse otário, ah, lambe meu pênis. Você vive de decorada, dessa vez você fez o quê? Escreveu o meu nome no tênis. Quanto que vai dar nosso placar? Quanto dar nosso placar de MC? Você só perde pra mim, se quer comprar o placar, então manda vir o guri. Manda vir o guri, não, 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 porque é o chamu que te destrói. Na batalha você não compõe, eu bato em você e o guri batindo o croi. Fechou simples assim, você tá perdendo pra mim, é, porque esse cara não é cruel. Eu bato em seu nome na sala do tênis e o meu nome você bato no seu diário. Pedi pro chamu é o... Esse cara é bobo, né, mano? Nossa, que batalha ruim, hein, mano. É, vocês estavam certos, era bem ruim, mano. Nossa senhora, mano. Acho que foi um dos piores rogueses que eu vi na minha vida, mano. Não, de forma em nada, mano. Vem pra cá, croi e guri, certo? Mão pra cima geral, todo mundo aí, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima. Quer ficar morçado, não vem, aqui é pra talar da pitbull, certo? Salta o beat, rapapá. Péssimo, ó. Toma, 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 Boa noite pra geral, certo? Licença pra chegar aqui 3, 2, 1, 2, 1 Eu sou, eu quero que se foda Adione e chamo eu Quando eu chego aqui eu chego e faço meu papel Eu tô te falando que eu tô rimando Tô matando enquanto eu pego seu pescoço Eu logo te mando pro céu Se você não entendeu, essa é a diferença Quando eu rimo eu sou homem, não moleque E hoje eu vou mostrar a diferença De quem gosta de treta e quem gosta de rap Porra! Ah, então você quer que se foda a sua dupla Você veio com o moleque E agora a paga de Judas Eu quero que se foda Só esse arrombado Ganhei com o rei do tanque Matei o delineado Agora me fala uma coisa pra Araki Só eu te Você quer fazer poxa, fuda e tic-tac com ti Por isso que é feito em mim Você nunca vai sentir Eu matei o delineado Mas o que você fez quando você fez não para o guri? Ah, o que eu fiz? Você quer saber o que eu fiz? Deixa eu responder O que eu fiz, seu infeliz Eu bati em você E eu fui bem melhor Big 4 Igual no Interestadual em duas Big 4 E as outras 16 doendo Você não entende, eu vou te explicar Mas mano, foda-se também suas carteiradas Não quero saber desse teu pra cá Até porque você tá perdendo Não entendeu? Ideia tonta Já que você tá apegado e pra cá Bota mais uma derrota na conta Ele falou que eu tava perdendo Olha como a mídia engana Te ganhei duas vezes Só nessa semana Por isso agora eu digo Que você já deu falha Eu ganho muito mais do que você Só que eu não tenho apoio lá dos teintos das batalhas Eu ganho mais do que você Meu pau é maior Eu tenho um som no meu carro E eu sou o cara que chega Faz um freestyle E te quebre igual cigarro Você não tá compreendendo Cara, esse verso do guri eu casquei, mano Você conta a história que você fez Eu faço história pra você contar Eu não conto a sua história Eu conto a história que eu tô fazendo Porque sou eu que tô na rua Porque sou eu que tô escrevendo Eu não falei que meu carro tem som O meu som o carro vai ter Eu tenho um carro que não tem um som Só que é o suficiente Só pela você Eu já vou falar de Johnny E chamo ele depois Mas aqui obviamente o guri melhor Acho que eu ia ouvir agora É isso Tirados em 3, 2, 1 Terceiro e o diretor Aí é guri e Johnny Vamos pra cá, Johnny, caralho Contra guri, certo? Vamos pra cima Vamos pra cima em geral Vamos pra cima todo mundo aí Todo mundo, todo mundo Eu vou puxar o grito Puxar a lua, dá bravo É meu projeto bonito E essa, mano, é a segunda batalha da Pitbull Certo? E a próxima é quanto, chefão? Que vai valer? 50 conto Quem vou tô no Bolsonaro É um cânico e Range Que vocês querem ver 5, 3, 2, 3, 3, 2, 1 3, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, Virus te xinga como lua você morre aqui na língua não entendi nada mano mas agora eu te falo que eu também sou preto só que eu sou preto mais claro tu 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 você que pede você não é preto você é afropeje deixa eu te explicar tá falando munição pro guri nossa não 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 dá a sua laia por isso que você nunca teve o flow do dia deu a munição tá entendendo que é deprimente um negão desse tamanho porque cena propriamente e só você que pensa só tem entrega e presença que mané Zé eu sou cabuloso se quiser falar com o Zé só entra aqui no meu bolso o Johnny mandando uma rima de bolso isso eu nunca tinha visto nesse fato Johnny mandando uma rima de bolso isso eu não ouço perdão em dois mil e dezoito e pede em dois mil e vinte e quatro que rima inovadora eu vou até mandar essa pra minha professora mas você sabe que você é um secor eu sou aluno mota 7 eu sou o terrorzinho dela com a rima do xamã nunca aqui nessa gracinha você manda a dos outros a do clói até a minha só se cresce com uma criança eu não barganho cadê você pega agora alguém do teu tamanho por o guri vamo ver guri complementou o Johnny e o croi cadê o chamu carai será que o chamu vai comentar nenhum deles será que eles vai comentar quero ver se vai ter esse comentário Johnny e é o chamu foi carai chamu vai comentar o Johnny isso mesmo é tá esperando hein chamu vai complementar o Johnny tá esperando quem tá gostando da batalha grita o quê vamos ver se o Johnny vai comentar ele não sei alguém me fala aí se eles comentaram aqui que só muda bastante coisa bastante coisa um aperto de mão em uma batalha de rima é o mínimo mas ao mesmo tempo para muitas pessoas nem isso é possível para algumas situações tá ligado perto de mão é muito importante tá ligado o jeito como você trata o seu adversário por mais treta que você possa ter né às vezes nem um aperto de mão às vezes você pegar para o cara fazer um é nóis da hora da hora dar o mesmo impacto mas é importante ter esse sinal de respeito entre os adversários eu falo isso porque eu acho que eu nunca deixei de cumprimentar alguém depois que eu batalho com a pessoa mesmo que ela tenha falado bosta para mim tá ligado eu sempre cumprimentei então eu queria ter visto essa cena mano que no fundo eu não quero treta não mano eu quero que os dois se resolvam tá ligado não só eles mas qualquer pessoa então não sei espero que eles tenham se cumprimentado se alguém souber me fala aí porque eu não eu nem tchum eu lembro que alguém falou que o Johnny não cumprimentou chamuel mas não sei não dá para ver aqui no cenário aqui o chamuel foi cumprimentar o johnny ele tá falando com o guri acabou o vídeo e se o johnny não cumprimentou chamuel talvez o guri tenha soltado dele ali ele só virou as costas e foi embora e o chamuel não sei lá não foi atrás também parece isso parece que foi isso né pelo que me falaram também que eu até fiquei esperando aqui para ver né enfim segundo round claramente guri terceiro round claramente guri aí vamos para o johnny e chamuel cara foi um dos pior round que eu vi na minha vida mano papo reto que bosta de round mano e não é nada contra nenhum dos dois não tem muita batalha foda do johnny e muita batalha foda do chamuel mas essa aqui foi uma bosta mano os caras não rimou nada chamuel meio bugado falando nada com nada e o johnny errando todas as palavras também rimando sem vontade os dois rimou foi bosta nenhuma quem perdeu quem perdeu dos dois sabe quem foi nenhum e perdeu foi nós tá vendo isso aqui eu tô vendo isso aqui vou ter que editar esse vídeo mas eu escolhi né eu sabia que vocês já tinha me dito que a batalha tinha sido ruim eu tinha escutado mais ou menos insisti em trazer porque eu sei que vocês queriam ver minha opinião que batalha fezes mano talvez mano bem talvez um pouquinho mais chamuel assim nada demais tá ligado porque eu acho que o chamuel ele por mais que ele tá sendo meio esquisito nas rimas ele ele mandou rima nas quatro voltas ali né o johnny teve a do a do diário ali na terceira volta foi na terceira volta foi na terceira volta já nem me recordo mais tão ruim que foi a batalha mas ele teve uns erros de dicção falando tudo errado no começo ali qualquer um podia passar uma bosta essa batalha e tem uns caras falando aqui um surrou o outro surrou nossa paciência nosso mental aqui tem que ver um lixo desse que batalha ruim mano meu deus do céu e é o que eu tô falando não é nada em relação ao johnny ou chamo eu não mas a batalha dos dois foi péssima tinha tudo para ser boa mas eu acho que o que já encaminha a batalha para não ser boa que é dupla né mano se tivesse pessoas que compram a narrativa deles dos lados do lado é uma coisa né se fosse tipo assim com o johnny o prado e com chamoel alguém que defendesse o chamoel que não gostasse do do prado e do johnny e talvez desse um caminho melhor né aí talvez ficasse um clima mais hostil e enfim batalha foi ruim dos dois mano os outros dois anos foram ok do gurico croi do gurico johnny foram ok também vou dar umas dicas para pitbull aí mano primeiro primeira calma aqui mano demoraram muito para postar esse vídeo mano eu compro uma questão ética não trouxe reação da live porque eu acho isso extremamente antiético e dá para ver que a batalha da pitbull ainda não tem tanta manha com as plataformas eles nem sabem que dá para ocultar a live dá para perceber isso então obviamente quem reagiu a live e postou antes dos caras postar o vídeo agiu de má fé agiu no impulso pensando nossa vou reagir logo vou postar logo então é complicado cara a menina tiktok todo mundo já postou tiktok não tem o que fazer infelizmente uma plataforma bosta que não tem suporte para nada e nem para denúncia e as pessoas roubam o seu conteúdo antes de você postar mas no youtube tinha solução tá ligado porque por mais que as pessoas postem um vídeo na vertical em shorts ou algo assim é outros 500 agora a batalha na íntegra que todo mundo quer ver demorou muito os cara tinha que ter postado esse vídeo no mesmo dia mano tá ligado só esse quem sabe que o bogueira bater ou acabou de rolar jones chamou é alguém com pc ali já pega já só do vídeo mano tá ligado ah mas foi meia noite foi 11 horas sei lá que hora que foi foda-se já tinha que ter subido o vídeo na hora tá ligado ou mais tardar no dia seguinte 10 horas da manhã meio dia tá ligado mas pô já é terça-feira tá ligado o vídeo muito saiu hoje pelo que eu vi um erro cara foi um grande erro isso daí porque o bagulho foi no sábado mano vídeo não saiu no domingo nem na segunda saiu hoje tá ligado loucura mano então já fica essa dica para o pitbull aí vocês tem que estar mais ágil nessa parada e a outra coisa aí mano é pelo que eu vi assim tem porra máximo respeito com esse rosial tamo junto batalha da pitbull tem algumas coisas tudo que eu tô falando aqui é crítica construtiva tá ligado que dá para melhorar tá ligado a primeira coisa é a questão do horário eu não tava no evento mas eu vi que muita gente reclamou que o horário foi meio doido é outra coisa que eu tô vendo aqui visualmente muita gente no palco cara o cara que tá filmando não consegue filmar direito os caras que tá apresentando também não é muita gente que por exemplo que que o o lino o nicolas e a medusa estavam fazendo no palco tipo nada a ver nada contra eles mas tem nada a ver tipo eu entendo assim quando é uma final aí vai mais gente no palco mas vai mesmo tipo é outras outras outra questão tá ligado ou quando são eventos que tem que ter gente no palco tipo fms redbook pessoal ficar sentadinho nos palquinhos ali né nos banquinhos específicos para eles mas ficar ali mano tá ligado é não precisa mano é uma coisa que que é doideira mano é falta de organização é às vezes falta de espaço mas é loucura não sei como é que era geograficamente lugar mas fica essa dica aí não deixa mais ninguém no palco que não tem que estar e outra questão é dos áudios do áudio aí tem que arrumar o áudio não tá muito bom o vídeo não tá muito ruim mas a sugestão que eu dou mano é filmarem só do palco para o público não precisa dessa câmera e fixa filmando de longe mano não é legal essa câmera fixa de longe ela é interessante para quando você tem grandes plateias e ainda mais distante esse ficou oscilando entre as as câmeras porque você pega umas imagens muito legal mas aqui tipo dá para ver umas 20 cabeça só ali né porque a câmera não tá muito longe né então a dica que eu dou é o próximo evento filmar só do palco para o público que fica muito mais legal visualmente você vê os dois em si aqui ó e vê o público que é tradicionalmente como o anahosa grava como aldeia grava é como a norte grava é outras batalhas até fazem esse jogo de câmera de frente trás só que eu tô falando tem que ter um profissionalismo maior é quando a gente fez uma na rosa de trio no fim do ano a gente fez quatro câmeras era câmera de cima do palco era uma câmera lá no andar de cima da casa de show fixa e câmeras nas laterais que pegavam de diagonal assim tá ligado quatro câmeras mas aí era um jogo mais profissional ali foi uma equipe especializada muito foda não que essa não seja mas eu acho que faltou essa malícia tá ligado apenas dicas aí para a batalha da pitbull para melhorar o evento deles mas é isso fora esse batalha ok tem muito mais que falar não segundo vídeo do dia tamo junto satisfação e é nóis e aí